Você quer fazer a instalação de um som de 3 vias em um modo de 800ms, pode ser até um de 400ms, dependendo do tamanho do seu som. Então você está no vídeo certo, fica até o final do vídeo. Eu sou o Raylan Son e agradeço mais por você abrir esse vídeo. E hoje vamos passar para vocês aqui como é que faz a instalação. E chega de enrolação, só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Raylan Son, vai escrevendo. E também deixa o seu like e deixa um comentário aí. Pode ser qualquer coisa que ajuda demais aqui o canal. E vamos lá, vamos lá, o que eu quero é passar para vocês aqui esse conhecimento. E é o seguinte gente, vamos fazer de conta que vamos ligar aqui no modo de 800ms. Só deixando claro, se você usar o falando de 150ms, não precisa um modo de 800. Se um de 400ms é a mesma coisa, é a mesma ligação aqui que eu estou passando para vocês. Tem até vários vídeos aqui relacionados a essa ligação, que é a mesma coisa aqui. Se um vídeo de 400ms aqui é tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Está aqui o modo, né? Vou passar para vocês aqui como é que faz. Esse aqui é o positivo, né? Você liga o fio positivo na sua bateria ou na sua fonte, né? Ou os dois se você tiver. O fio negativo, né? Que eu vou deixar aqui no preto. E aqui tem um remote, viu? Tem um remote. Esse fio azul aqui você liga no seu pairing, né? Tem um fio azul do seu pairing, né? O fiozinho, você puxa o fio e liga aqui. Na hora que você ligar seu pairing, seu toca CD, ele vai acionar o modo, viu? Esse remote aqui é como se fosse a chave, né? Para você ligar. É o disjuntor, é o chamado. Se você não tiver o pairing, faz de conta que você não tem o pairing. Então você pode botar um botão tic-tac aqui, né? Você, na hora que aciona, até tem muita gente até que relata. Meu som está dando pipoco quando eu desligo. É só você ligar todo o seu sistema e na chave tic-tac, quando estiver tudo ligado. Por último, você liga o seu amplificador, né? A chave aqui, o tic-tac, eu estou mostrando para vocês aqui. Por último. Quando você vai desligar seu som, preste atenção. Quando você vai desligar seu som, aí você desliga o modo primeiro. Aí depois desliga o processador, desliga tudo, né? O segredo que o seu som está dando pipoco é que às vezes o processador tem alguma coisa que está dando pipoco, uma mesa de som. Aí quando você liga o seu amplificador, qualquer coisa que vem vai dar aquele pipoco no som, tá entendendo? Por isso que é sempre bom quando você vai ligar seu som. Liga tudo, né? Processador, mesa de som, o caramba. Depois você liga seu amplificador. Por último, né? Quando você vai desligar, desliga seu amplificador primeiro, viu? Deixando claro. Então essa ligação aí, a ligação é para acionar o seu módulo, viu? Muito simples. Quer dizer, rapaz, eu botei errado aqui, ó. No caso, gente, pelo amor de Deus, ó. Vai prestar atenção. Para acionar seu módulo, é o positivo com o remote, viu, gente? É o positivo com o remote aqui. Você bota a chavinha tic-tac, né? O negativo não, o negativo vai dar fogo, viu? Pelo amor de Deus, é o positivo, viu? Deixando bem claro. Eu tenho certeza que você ainda está vendo o vídeo aqui. Ou não, né? Se deu tempo, se laçou. Mas é o positivo com o remote. Não se esqueça, papai, não se esqueça. E só deixando claro, quando você for fazer essa instalação, você não liga fonte nem bateria. Quando tiver tudo instalado, tudo certinho, quando você ver que está tudo ok, aí você liga na sua bateria, na sua fonte, viu? Quando você dá aquela revisão, tá aqui? Vou ver aqui se está tudo certo. Está tudo certo aqui. Aí é que você liga seu sistema. É muito importante. Não faça nada de instalação no seu som sem dar uma revisada, viu? Ah, salvou minha vida esse negócio aí. Certo? Então vamos lá. E outra coisa também, bota os fios sempre do mesmo tamanho, viu, gente? Positivo, negativo, tudo o mesmo tamanho. Se você cortou um metro, meio metro, sempre bote os fios do mesmo tamanho, viu? E é o seguinte, por exemplo, você vai ligar um grave, uma corneta e uma super tweet. Como é que você vai fazer a instalação nesse som, papai? É o seguinte. Não sei se eu parto aqui do lado da ligação ou dos cabos. Não, vou fazer a primeira ligação aqui. Para o grave, por exemplo, esse grave aqui é 4.1. Você tem que ver a impedância do seu grave, né? Aqui nesse modo, se você ligar em bridge, em bridge é o seguinte. Você vai ligar esse positivo aqui, ó, no seu grave. E o negativo, você vai saltar esse do meio aqui e você vai ligar nesse negativo aqui, ó. Vai ligar aqui assim no seu grave. Cabo sempre tudo do mesmo tamanho, viu, gente? Esse aqui é o chamado bridge aqui que eu estou mostrando aqui na tela, né? Se você ligar diferente assim, não vai aproveitar o bridge. Para um grave, né? Como eu disse para vocês, em um sistema de três dias, é essa ligação aqui, viu? Se você tiver portas, né? Aí já é outra ligação. Mas tem até vídeos aqui no canal relacionados a isso. A sua corneta, gente, um exemplo, você vai ligar no canal 3, né? Aqui é diferente já. Sua corneta, né? De um polegado ou de duas, você vai ligar esse positivo aqui, ó. Esse positivo aqui. O negativo, você vai ligar bem no meio. Aqui é diferente a ligação, ó. Vai ligar bem no meio para a sua corneta. Deixando bem claro isso, viu? A sua super tweet, aqui você pode ver como é o maisinho dela, né? Aqui no modo, você vai pegar o fio positivo, né? Não tem erro, né? Esse vídeo aqui é para quem está chegando no seu automotivo, né? É bem detalhadamente. E esse negativo aqui, você vai ligar na sua super tweet, né? Ou a sua TI, viu? Essa ligação aqui, se você não entender alguma coisa, volta o vídeo que está bem mastigadinho. Vai estar bem coisadinho para você, viu? Essa ligação aqui que vamos fazer. Aqui fica o canal individual, né? Também tem a ligação, que acho que é até a melhor, né? Para esse sistema, para quem não tem processador, viu, gente? Eu estou mostrando aqui para você, para quem não tem processador, nessa ligação aqui, ó. Se você não tem processador, você pode botar capacitor, né? Que aqui é outra ligação. O que você vai fazer? Você vai pegar o fio positivo aqui, para quem tem capacitor, viu? Tem até vídeos relacionados para quem tem capacitor. Você vai pegar o fio positivo da sua corneta. Você vai pegar outro fio positivo da sua corneta, é a ligação em bridge, né? Pega o fio positivo também, botando mais aqui. Você vai ligar em bridge. Assim, caso a impedância, entendeu, gente? Aí você pega o fio negativo da sua corneta, liga aqui no bridge, né? No negativo aqui. E pega o negativo aqui da sua super twitch e liga aqui no negativo, viu, gente? Assim fica até melhor, né? Aí tem a questão que você tem que usar o capacitor. Vou deixar aqui na tela da corneta e vou deixar o capacitor da super twitter, né? Que você pode colocar na super twitter aqui e vou deixar aqui na tela, viu, gente? É isso aí. Tem até vídeo, né? Tem até vídeo aqui qual capacitor relacionado a isso aqui no canal, viu, gente? Essa ligação aqui você aproveita do bridge, aproveita 100%. Cada canal vai mandar 400ms, entendeu? Esse grave aqui é 600 e pouco, acho pouco, né? Como ele manda 200, quer dizer, 400ms para cada canal, o desse modo aqui de 800ms, então era bom se você botar um grave de 300, né, de 200ms, mas se você tiver um modo aí, quer dizer, o grave de 400ms também dá certo, viu? Essa ligação aqui. Só lembrando que você tem que botar capacitor aqui na sua super twitch e o capacitor aqui na sua corneta, deixando bem caro quando você faz essa ligação. Vamos passar para o cabo RCA agora. Já aqui no cabo RCA, como ligamos desse jeito aqui, você tem que ver qual é a ligação que você fez. Ó, eu botei no 1 e 2, né, o canal 1 e 2, botei o grave, né? Aí você tem que ver qual é o canal. E aqui você tem que botar um cabo Y, viu, gente? Tem que botar um cabo Y, né? Que é os dois, as pontas, né? O cabo Y eu vou deixar aqui também na tela. E as duas pontas macho e tem uma fêmea aqui, né, na ponta, né? E aqui do outro lado você vai fazer do mesmo jeito, né? Que é um tipo uma ligação aqui para você fazer, viu, gente? E daqui você vai ligar nos seus modos. Se eu não me engano, no play é estéreo. Quando você faz isso aqui, você corra no estéreo, né? Por isso que tem aquela outra ligação de você ligar essa ponta aqui daqui para cá, né? Até vídeos aqui no canal, como é que liga um cabo RCA a forma correta, né? Você fazer uma caixa trio. Então, desse jeito aqui não vai, como você diz, o play, né? Faz de conta que aqui é seu play. Aí ele tem dois cabos aqui. Se você ligar, você vai ligar tipo um aqui, outro aqui. Então, vai tipo matar... Não vai ter estéreo, vai ficar estéreo, né? Porque o grave vai tocar de um lado por causa do outro. Então, eu vou até desenhar aqui para vocês aqui, ó. Faz de conta que aqui é os dois RCA do seu toca-CD, né? Que é os dois RCA. Aí você bota um cabo Y aqui, né? Aqui é as duas pontas. Mas em vez de você botar um exemplo desse jeito aqui, como eu mostrei para vocês, você faz o seguinte. Você tira uma perna aqui, você tira aqui, conectou. E você vai botar lá no outro. Desse jeito aqui, viu, gente? E daqui para cá, tipo aqui é o cabo Y, né? Você conecta aqui. Tem essas duas pontas aqui. Então, você bota um aqui. E a outra você vai botar no outro, conectou ali, viu, gente? Assim você vai aproveitar 100% do seu som. Eu passei um tempo para entender essa parada, né? Mas é por causa daqui. É porque tem o estéreo do Pioneer, né? Da sua placa MP3. Aí você tem que fazer essa instalação aqui. Tem até vídeos aqui no canal relacionados a isso. Eu vou fazer aqui de novo, mostrando para vocês, ó. Do zero. Tem o seu cabo Y, né? Que é dois machos e uma fêmea, né? Aí você liga um cabo S aqui, no seu Pioneer aqui. E essa ponta, essa ponta aqui, onde você vai passar para... Você vai passar esse cabo para cá, entendeu? Esse outro aqui, você vai passar para cá. Em vez de botar tudo aqui nesse outro aqui. E o outro cabo aqui, como eu mostrei para vocês, tem a fêmea aqui e tem os dois machos aqui, né? Faz de conta que aqui é cabo Y, né? Aí você vai botar um cabo aqui nesse canal e o outro você vai botar lá no outro, entendeu? É mais ou menos nessa ligação aqui, você aproveita 100% do seu som. Viu? Desse jeito aqui está martigadinho, rapaz. Ô, meu Deus do céu. É, no seu grave, né? Um exemplo, se você botar um... Eu vou ter que apagar aqui para mostrar para vocês, ó. No seu grave, um exemplo, botamos o canal 1 e 2, tá vendo aqui? Aqui, botamos o cabo RCA no grave aqui, né? E até eu estou mostrando para vocês, ó. 1 e 2, tá vendo aqui? No grave. Aqui no grave, é o seguinte. Você vai botar na chavinha, se você tiver um subwoofer, você vai deixar na chavinha LPF, viu, gente? Você vai botar de outra cor aqui. Se você tiver um subwoofer, deixa nesse LPF, viu? Que assim vai passar só as frequências mais baixas, se eu não me engano, de 90 Hz para baixo. Aquelas frequências de grave mais profundo, viu? Eu gosto muito de processador porque você já corta, né? Se eu não me engano, aqui um exemplo, se eu for aqui 90 Hz para baixo, até 10 Hz. Então, aqueles 10 Hz vai passar também para o seu grave. O negócio é esse, né? Se você não quer usar frequência tão baixa e vai passar do mesmo jeito, tá vendo? Ali só corta o corte alto, né? Se o seu amplificador, né? Um exemplo, esse amplificador, não sei se é 20 Hz ou é 10 Hz. Vai passar aquela frequência mais baixa. Quando tem processador de áudio, você dá para cortar ali 40 Hz até 90 Hz. Só um exemplo. E desse jeito aqui, vai passar ali de 10, né? É uma frequência bem alta. O alto-falante pode expulsionar demais. É as coisas que a gente tem que deixar bem claro. Se eu for usar sub-offer, você deixa na chavinha LPF, viu? Se você vai usar um offer, deixa na chave full, que vai passar as duas coisas ali. Vai passar a voz também para o seu gráfico. Por exemplo, se você tiver um TR620, como eu mostrei para vocês, você deixa aqui no full. Certo, gente? Full é sub, quer dizer, é offer, né? Offer. E aqui, LPF é sub, viu? Deixando bem claro. Já que nas cornetas, não tem lorota, não tem enrolação. Você tem que deixar nas cornetas, né? Na sua Super Twitch, você deixa ali em HPF, viu? Só lembrando que aqui é uma ligação para quem não tem processador, como eu mostrei para vocês desde o começo do vídeo, viu? Deixa aqui na chavinha LPF para corneta e Super Twitch, né? Vai passar ali. Mas tem que lembrar que tem que botar capastor, viu? Tem que botar capastor na corneta e na Super Twitch para passar ali. Não para que seja tão baixa que é, se eu não me engano, a corneta de uma polegada mesmo. Corte ali, você tem que botar em mil, né? Por isso que tem que usar capastor, viu, gente? Aqui na questão do ganho, no ganho, quanto mais você der máximo aqui no ganho, mais ela vai ficar com ruído. Uma das coisas aí que eu vi o pessoal comentando que quanto mais aumenta o ganho, mais vai dar ruído. Eu mesmo, geralmente, eu boto aqui, quando eu vou ligar meu som, um exemplo, nas cornetas. Se eu fosse fazer essa ligação aqui, eu deixava ali 10% ali do volume, né? No ganho aqui, ia testando ali para ver, ia soltando aos poucos, né? Não adianta você deixar fechado também que não vai sair som, né? Tem alguns amplificadores que saem som, mas tem outros que não. Então, para as cornetas mesmo, eu acho que eu deixaria aqui uns 40%, né? Mas vai testando. Cada som tem uma regulagem. Se sua corneta for potência maior, aí por isso que cada som é cada som, né? No gráfico, você pode deixar aqui no sub, né? Não é regra, como eu disse para vocês, mas eu deixaria na metade aqui. Essa na metade aqui é mais para quem vai usar processador, né? Vai vendo ali, sentindo seu som, bota no volume 30. Aí vai vendo ali se tem que aumentar mais ou baixar mais. Bota no volume 40 do seu pai, na sua placa MP3. Aí você vai vendo ali. Cada som tem uma regulagem. Eu sempre digo para as pessoas, sempre procure um profissional para você regular seu som. Tem muita ideia, eu vi essa regulagem e queimou. Se está queimando, tem alguma coisa errada. Então, você tem que procurar um profissional, né? Ou estudar mais. Aqui é o básico do básico do básico do básico. Bem, gente, ficando por aqui, muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo, né? É um vídeo simples, mas que pode ajudar você, né? Você que está querendo economizar ou mora em uma cidade no interior e não sabe como é que faz a ligação. Esse vídeo é para você, viu? Tamo junto. Deus abençoe a todos. Sempre faça o bem. Deus abençoe nesse final de ano, né? O começo do ano, né? Dependendo do tempo que você esteja vendo esse vídeo. Sempre faça o bem, que o bem volta até você. Quando você pensa mal de alguém, eu quero que fulano se lasque. Isso volta para você, viu? Por isso que sempre penso bem. Não é fácil, né? Às vezes a gente tem raiva de alguém, mas sempre tente perdoar as pessoas, porque esse perdão volta para você. É uma energia. Tudo é energia, gente. Se você faz o bem, volta para você. Se você faz o mal, volta para você. É como se fosse você querendo atirar alguém, mas você atira em você mesmo. Então, sempre faça o bem. Faça coisas boas. Ótimo final de ano. Ótimas festas. Deus abençoe a todos. E proteja tudo que for ruim. Tamo junto.